Estamos aqui em Estremós, conhecendo o castelo da Santa Rainha Santa Isabel. Antigamente isso aqui era um convento, hoje não é mais, e aí que estão os restos mortais dela. A gente vai conhecer agora aí. A cidade lá embaixo, estamos seguindo em frente, a entrada principal, a muralha, cidadela. O caminho é todo de pedra, o caminho é todo de pedra, a Rose vai ali na frente. Estamos em outra parte aqui, onde seria a antiga cadeia. Estamos subindo aí, aqui é uma subida, não é fácil não, é íngreme. Agora virou uma pousada, Rainha Santa Isabel. Olha lá, está lá na ponta. Vamos lá. Olha aí, semvelha Capelinha O aeromirante Ai, que bela paisagem Olha que lindo Muito bonito mesmo